Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Decorando Ideias, que apresenta ideias criativas de decoração toda semana, temos vídeos todas as quartas-feiras às 10 e meia da manhã. Se você não conhece o canal, te convido a assistir todos os nossos vídeos que envolvem os mais variados temas de decoração em ambientes internos e externos, festas e eventos, comemorações, melhores e mais práticos objetos e utensílios, transformações e obras, entre outros. Hoje teremos o seguinte. Bancadas de cozinha. Escolher a melhor bancada para a cozinha é uma decisão importante, pois além de ser um elemento fundamental para a funcionalidade do espaço, também é um item que contribui para a estética e a harmonia do ambiente. Para isso, é necessário considerar alguns aspectos que vão te ajudar a fazer a escolha certa. Aqui estão algumas dicas para escolher a melhor bancada para a sua cozinha. O material. A escolha do material da bancada é essencial para a durabilidade e beleza do ambiente. Opções como granito, mármore, quartzo, madeira e aço inoxidável são duráveis e de fácil limpeza. Cores e acabamentos. Escolha uma cor e acabamento que harmonize com o restante da decoração da cozinha. Materiais como granito e quartzo oferecem uma ampla variedade de cores e texturas. Tamanho e formato. Considere o espaço disponível na sua cozinha e escolha um tamanho e formato de bancada que se adequem às suas necessidades, proporcionando espaço suficiente para preparo dos alimentos e limpeza. FUNCIONALIDADES EXTRAS Bancadas com pias e espaço para cocktails, por exemplo, são ideais para quem busca praticidade e funcionalidade na cozinha. Estil. Estil. Escolha um estilo de bancada que esteja em harmonia com o restante da decoração da cozinha. Bancadas de madeira, por exemplo, são ideais para cozinhas rústicas, enquanto bancadas de quarto ou mármore combinam com ambientes mais modernos. FUNCIONALIDADES EXTRAS Facilidade de limpeza Obte por um material de bancada que seja fácil de limpar e manter, garantindo a higiene do ambiente. Orçamento Tenha em mente o seu orçamento ao escolher a bancada, para garantir que você está fazendo uma escolha dentro das suas possibilidades financeiras. Consulte um especialista. Se tiver dúvidas, consulte um profissional de design de interiores ou arquiteto para te ajudar a fazer a escolha certa. Teste o material. Antes de fazer a escolha final, teste o material da bancada para garantir que atenda as suas expectativas em termos de durabilidade e resistência. Teste o material da bancada para garantir que você está fazendo uma escolha. Teste o material da bancada e que ela está em conformidade com as normas de segurança. Seguindo essas dicas, você poderá escolher a melhor bancada para sua cozinha e garantir um ambiente bonito, prático e harmonioso. Deixe seu like, comente se gostou, deixe sua sugestão, compartilhe com os amigos e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!